Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo, olha lá, minha garota, moleque. Falou que volta no ritmo do Paradise, eu não consegui passar um aviãozinho. Vamos aqui, é um bonequinho músculo doce. Bom, calma, chamar o silêncio para correr. Ah, coitado. Ah, ele fica poupadão. Aham. Aham, garoto. Que flado, ó. E aí, moleque, é que firma coisa faz fácil. E aí, moleque, é que é isso que você faz, né, gente? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tritão. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Já falharam uma coisa. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Já vamos embora. Vamos ver. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É uma coisa que vai dar, gente. Vamos ver se é porrar. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Go, go, go! Go, go, go! Só perdão agora! Peralzinho, só sonho e só pô! Bom o suficiente! Vai, garoto! Remix 3! Ah, garoto! Vambora ela tentar! Vai ser outro show do horror do Carol Atomberra! E aí, garoto! Já, garoto! E aí, 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 garoto! Oh, não! Oh, não! Estou bem mais comprido agora, hein? Estou bem mais comprido, estão lá? Tive atuando! Ah, o negócio passou lotado ali, você ter que dar um gatilho, fiquei ferrado com isso, poderia ser melhor, é claro que poderia ser melhor, se alguém que soubesse jogar, estivesse jogando, mas não é o caso. Isso aí garoto, não vamos esmoecer, vamos tentar novamente, não é verdade, mas não vai ser hoje, ah garoto, vai ser outro dia, só tem que não ir fazer perfect no The Crush, mas isso é muito complicado, Então eu vou ficando por aqui, um abraço do Sereno Power Máfia pra vocês! Beijo! 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 Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.